Malabares, trapézio, artes circenses. Quem tem interesse em aprender atividades de circo, pode participar de uma seleção para a Bolsa da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. Ao vivo, o repórter Jaime Vasconcelos tem as informações. Jaime, boa noite. Olá, boa noite, Renata. No total são 600 mil reais investidos nesse projeto. As inscrições estão abertas desde ontem. O pessoal já pode se inscrever, mas quem vai dar mais detalhes para a gente é a Júlia Guedes, assessora de artes cênicas da Funarte. Júlia, quem pode participar? Boa noite. Boa noite, Jaime. Quem pode participar são estudantes de cinco regiões do Brasil com bolsas no valor de 20 mil reais. São brasileiros e brasileiras de 18 a 25 anos que têm interesse em uma formação das artes circenses. Mas é importante frisar que o pessoal precisa ter um certo conhecimento na arte do circo. Uma pequena bagagem, né? E concluindo, fazendo esse curso, com certeza vai estar alargando a sua visibilidade nessa linguagem de ciência. O curso é na Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro. E qual a duração do curso? A duração do curso são dez meses, mas temos assim uma possibilidade de quem poder, o aluno que conseguisse autossustentar no Rio, ele emigra para um curso técnico em formação das artes circenses, né? Dentro da escola, quer dizer, ou seja, ele sai com uma formação completa na linguagem circense. A inscrição é pelos correios, o pessoal tem que mandar um DVD, mas quem quiser mais detalhes, pode dar uma olhadinha. Tem a página da FUNARTE, que é www.funarte.gov.br, que ali contém todas as informações. As inscrições vão até o dia 18 de agosto, né? Encaminhando esses projetos com o máximo de informações possíveis. Júlia, muito obrigado. Então, é bom frisar até 18 de agosto. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha na página da FUNARTE.gov.br, que tem todas as informações, o edital, tudo, tudo, para quem quiser se inscrever. Renata, é com você. Obrigada, Jaime.